Concretiza 3D trazendo para vocês mais uma excelente opção de imóvel disponível à venda hoje no condomínio London Park, na cidade de Indeatuba. Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto Meus amigos, hoje nós estamos no condomínio London Park, condomínio com uma infraestrutura muito bacana, fiação subterrânea, ao lado do condomínio Casa do Lago, aqui já consolidado na região do Itaici, e em frente ao Jardim Piemonte, na cidade de Indeatuba. Fiação subterrânea, trazendo esse ar clean para o condomínio, bastante obras em andamento, e aqui uma excelente opção de casa pronta para você que está pensando em morar com muita qualidade de vida aqui no interior paulista. Um milhão e quinhentos e quarenta mil reais é o valor para você morar com muita qualidade de vida por aqui. São 300 metros de lote, 12 por 25, duas vagas de garagem cobertas e duas descobertas aqui na rampa de acesso. Acesso pela garagem, que já nos leva lá para a área de serviço, dispensa e nos conecta com a cozinha. Fachada com arquitetura contemporânea, uma arquitetura muito interessante. Detalhe do projeto luminotécnico, perfis de LED maravilhoso aqui. 184 metros de área construída, três suítes, sendo duas DM suítes com piscina. Vamos lá dentro conhecer esse imóvel que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Aqui, detalhe da fechadura eletrônica já se destacando na porta em madeira maciça para deixar esse imóvel ainda mais espetacular. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Leandro Feltrin é ali finalizando o trabalho dele, corretor de imóveis especialista aqui na cidade de Indeatuba. Aqui, meus amigos, piso porcelanato, 1,20 por 1,20, se destacando aqui nesse imóvel. Sala de estar e jantar com o pé direito alto, trazendo aqui bastante iluminação, bastante ventilação. Nós temos uma circulação de ar muito interessante aqui nesse imóvel. Hoje, que ainda é inverno, mas está um dia bem quente aqui na cidade de Indeatuba. É aqui nesse imóvel, nós temos um clima extremamente agradável. Sala de estar, jantar, cozinha americana, integrada com área gourmet. E o nosso lavabo, que está aqui na frente, com a porta voltada aqui para o lado da janela. Um lavabo extremamente bem acabado, com a pia esculpida no branco prime, já com espelho, revestimento, chamando a atenção aqui na parede de destaque. E vamos lá conhecer agora o nosso espaço de cozinha. Uma bela porta-balcão integrando os ambientes. Ela abre para ambos os lados, então você pode, conforme a sua necessidade, escolher o lado de abertura. Detalhe da bancada, para a refeição rápida, com a pedra ferro se destacando aqui. Cozinha completa já em marcenaria, cooktop já instalado aqui na bancada. Tomadinha aqui, fácil acesso, perfeito também. Metais de extrema qualidade, lixeira já embutida e uma marcenaria muito interessante aqui nesse projeto. Espaço para geladeira side by side e o nosso, nossa área de serviço. Aquele espaço que já nos traz da garagem para a área de serviço, extremamente bem equipada também aqui com a marcenaria. e o espaço de despensa ou o espaço de depósito, como você preferir. Mais um pouquinho da vista aqui para quem está na cozinha, para a área, o espaço da sala, né? E a nossa área gourmet com o todo já instalado aqui para proteger a marcenaria. Também é opcional você instalar uma porta aqui, caso você queira climatizar o ambiente, né? Um belo espaço aqui da área gourmet com a bancada em ilha também. Muito legal com a cuba aqui na ilha, espaço para geladeira. Uma bela churrasqueira. Olha que interessante. E o nosso espaço de quintal com chuveirão. Uma bela piscina, um espaço muito bem aproveitado aqui da piscina. E ainda um chuveiro, banheiro completo aqui no fundo, que eu quero te apresentar. Olha que legal. Banheiro completo com a ducha, nesse caso a ducha elétrica, né? Que também é um BK. Mas lá dentro nós temos as duchas para aquecimento solar, preparadas para aquecimento solar. Detalhe da piscina, cascata, prainha e o espaço da hidromassagem. Bem interessante aqui. E agora um pouquinho mais da vista do espaço da nossa área gourmet. Para você perceber aqui como está legal esse espaço. E vamos lá conhecer a área íntima, a área privativa. Antes de ir para lá, eu quero te mostrar aqui o projeto luminotécnico, com a sanca, a iluminação. Esse efeito interessante, né? Que nós temos da luz. Olha que legal. E aqui, nossa área íntima do imóvel. Fechada por essa porta, né? Que traz mais privacidade. Um detalhe que eu achei bem interessante, o tamanho desse primeiro dormitório. Olha que legal. Muito bom o espaço já com a preparação para o ar condicionado. Espaço, inclusive, preparado para receber uma cama de casal por aqui. Também pode ser seu escritório, né? A gente percebe que em muitos casos, o pessoal acaba utilizando a primeira suíte como escritório também. Já preparado aqui com o espelho. Cuba esculpida também no branco prime. E o detalhe do banheiro que atende a esses dois dormitórios, né? Formando aqui a demi-suíte. Detalhe da ducha que eu comentei com vocês. Olha que ducha interessante que nós temos aqui. Muito bacana. Eu gosto bastante desse revestimento aqui da parede. Fica muito legal. Ducha higiênica já preparada. Aqui os metais do banheiro também. Perfeito. Aqui no segundo dormitório nós temos a porta persiana integrada. Porta balcão. Pendentes também na iluminação. Muito interessante. E agora, por último e não menos importante, o espaço da nossa suíte master. Suíte principal aqui do imóvel. Também já destacando os pendentes. Espaço preparado para uma cama king. Um espaço bem generoso aqui de suíte master. Dentro dos projetos de lote de 300 metros quadrados, que é o caso aqui. Essa suíte está bem interessante. Bem projetada. Um espaço bem generoso mesmo. Closet todo equipado. Um banheiro muito bonito. Gostei demais desse banheiro. Destaque aqui para iluminação nos pendentes. Olha que efeito interessante. Que nós temos duas cubas. Torneiras também muito legais. Cuba esculpida no branco prime com a marcenaria. Bacia com a ducha higiênica já instalado. Muito capricho aqui do proprietário em todos os detalhes. Inclusive, que eu já comentei, da ducha. Olha que ducha espetacular que nós temos aqui. Registro monocomando. E são duas duchas, meus amigos. Muito bom, não é? Me conta aí. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui do canal, já se inscreva. Deixa o seu like nesse vídeo, que ajuda demais a gente. Compartilhe com seus amigos, que possa gostar desse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E se não, nos segue lá no Instagram também. Lá tem bastante conteúdo interessante. Hoje, o Concretismo 3D é construtora, imobiliária e escritório de arquitetura. Desenvolvemos projetos para o Brasil todo. Então, quem... Ah, Ed, eu quero só a planta. Você fornece? Infelizmente, não fornecemos. Mas temos um time para desenvolver o projeto para você, conforme sua necessidade. Já se você quiser encaminhar também, preferir encaminhar esse vídeo para o seu arquiteto, para o seu engenheiro, para ele se inspirar nesse projeto, também é uma opção. Porque a gente fornecia, né? Inclusive, tem bastante plantas lá no nosso site ainda. Mas é uma prática que nós deixamos de fazer, porque cada município tem seu código de obras que é diferente. Cada condomínio também tem suas restrições urbanísticas, que muitas vezes não permitem que o cliente execute o nosso projeto. Então, nada melhor que ter um projeto personalizado para você, de acordo com a sua necessidade e de acordo também com as regras, né? Nada melhor que um imóvel regularizado. Você vai investir numa construção como essa, em torno aí de 600 a 800 mil reais, dependendo, né? Hoje aqui em Datuba, em torno de 800 a 850, fora o lote. Então, você não pode ter isso irregular, né? Contrate um profissional, contrate um arquiteto para desenvolver o projeto para você. Eu vou encerrando por aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com as informações para você, sobre esse imóvel, para você agendar sua visita, você que quer estar buscando um imóvel para comprar aqui em Datuba, com certeza nós temos as melhores opções para você. Vou encerrando por aqui, aquele abraço e até logo!